Fala rapaziada, ligado aqui no canal, tudo bem? Estou meio sumido, mas estou de volta e olha onde eu estou agora, estádio Newton Santos Sábado, um dia maravilhoso do Botafogo Game Tivemos a apresentação do Honda, o japonês Honda chegou aqui 13 mil torcedores presentes no estádio Newton Santos Uma festa fantástica, um clima absurdo de bom Eu estou aqui, não sou louco, estou aqui Cinegrafista, por favor Cinegrafista Dá um zoom aqui, autógrafo do Honda Camiseta do Honda, estou mal acostumado Quero agradecer a parceria e a galera da Brahma, rapaz Me convidou para vir aqui participar do jogo hoje, da festa, melhor dizendo Hoje, vim lá na coletiva, vim aqui no campo Então agradecer a Brahma, a cerveja Brahma que me deu essa moral Me presenteou com a camisa, me fez encontrar com o Honda Vou botar a imagem aí para você ver depois do meu encontro com o Honda Enfim, cara, uma contratação que antes de entrar em campo já deu certo A gente fascinou todo mundo, fez o clima aqui no estádio ser completamente diferente Enfim, que isso inspire o torcedor botafoguense, que isso inspire os nossos jogadores também Que o Honda possa trazer esse clima de sucesso, esse clima de vitória, esse clima de felicidade aí para o Botafogo O Botafogo está precisando Amanhã, dia de clássico no estádio do Maracanã Fluminense e Botafogo Valendo aí o Botafogo dependendo de alguns resultados, né? Para garantir a classificação, a semifinal da Taça Guanabara Vamos estar lá presente, vamos acompanhar, torcendo para o Botafogo Conseguir essa classificação na Taça Guanabara E quem sabe a gente mudar o nosso ano Seguir só a alegria como foi hoje aqui A apresentação no Honda, vale destacar para mim, maior do que a Sidorff A apresentação no Sidorff foi gigante Foi uma festa maravilhosa Mas para mim, a do Honda barrou a do Sidorff Foi incrível o que a gente viu aqui Jogadores do sub-17 também jogaram aqui, venceram a partida Enfim, podemos ver ídolos como o Jairzinho aqui também Foi uma tarde realmente espetacular aqui no Newton Santos Beleza rapaziada, então é isso Hoje foi clima de festa total Amanhã, se Deus quiser, também clima de festa e clima de vitória no Maraca Vamos junto, valeu! E agora? E agora é o seguinte, falando em artilheiro Torcida do Fogão Calhete, 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 calhete Calhete, 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 calhete E agora, torcida do fogão O ídolo da nossa história está aqui Nesse momento histórico para a gente Aí, Pelé G15 G15, manda a letra Quem é que está aí? Ele mesmo Jairzinho! 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 Então galera, a parada é a seguinte, a gente esperou e a hora chegou. Então, vai te receber o Rony, com muito calor e muito carinho. Bora pro chão, um gringo com o nosso gringo aí. Olhe, olhe, olhe. Olhe, olhe, olhe. Cruzou. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda. Roda, roda, roda. Então, agora, torcimos do Matafão, oinsick Malueva e a rebata. Recebam no Estádio Mil mortal a presença do nosso grande ídolo Giambio e do futebol mundial. E agora, mais um momento, espalhe com a gente. Senhoras e senhores da torcida do Botafogo, essa contratação é de vocês. Essa torcida do Botafogo, que é de Botafogo. Vamos receber agora do estádio do Gonçalves, ele. Diretamente do Japão. Botafogo! 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 Vou A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.